período eleitoral eu espero desaparecer, inclusive não postar mais em rede social nem porra nenhuma período eleitoral no Brasil começa 15 de agosto eu espero, porra, na primeira semana de agosto fazer um evento aí, lançar o livro pra gente se reencontrar, um evento como aquele ali de 600, 700 pessoas, e aí game over por bastante tempo, não é isso? Então, você tava dizendo, Renato que esse cara é ele que diz que os Estados Unidos eventualmente vai meter a mão nos bitcoins né? É isso, ele disse que os Estados Unidos tem que se movimentar primeiro ele não disse que tem que meter a mão, né? A questão é que teve a crise de 29, depois do 29, os Estados Unidos passou a ser um país deficitário, ele hoje é um país deficitário, né? Só que o déficit dele tá sendo financiado com uma impressão de moeda, aumento de dívida, só que você tem limite, eles vão continuar sendo um país deficitário e ver essa riqueza toda lá e não passar a mão? Parece que o senhor não lembra de Zélia, né? O que eles puderem fazer legal e legalmente eles vão fazer e desapropriação é legal. Mas olha aqui, olha aqui moçada o Renato é suspeito entendeu? Pra falar isso porque ele é o cara que te ensina a vai que isso acontece os seus estão guardados, não é verdade? É, Renatão? Conta aí, Renato, conta aí sobre o livro, o seu curso de como preservar os bitcoins e tudo mais fala um pouquinho da gente, dá uma canja aí pra turma que tá assistindo. Você não vai vender o livro, né? Você não vai dar o livro inteiro, mas dá só uma canja do que você fala lá e tal. Se o senhor permitir o jabá, eu vou fazer jabá. Todos os produtos que eu posso lhe oferecer estão no site minhaonra.net minhaonra.net O livro tem de graça, tem de graça ditado no YouTube e tem de graça em PDF, você clica lá e baixa o livro. O que nós cobramos não é por informação, porque tem tutorial inclusive melhor do que o meu de graça na internet como no Bitcoiniros que eu mencionei. A questão é que o que a gente vende não é informação. O que a gente vende além da seleção do material do acervo é network e suporte. É ter alguém que vai lhe escrever que você vai marcar um horário, alam os caras da equipe e vão lhe explicar como é que faz. O que é que vende no curso? Ensina você a comprar Bitcoin e você fazer a sua autocustódia de maneira que nenhum policial, nenhum juiz ninguém do mundo vai brocar a sua casa e lhe roubar um real. É isso que a gente vende. E outros cursos vão começar a ser vendidos lá a partir da semana que vem. Segunda-feira já vai ter um treinamento renda turbinada, que é pro cara aprender a fazer renda em dólar. Mas não é essa renda da Atena de 30% ao ano, é renda real é alugar o token lá na Bitfinex, é fazer o cash and carry na Deribit lá, é fazer coisas que existem mesmo e que funcionam há décadas e tem retornos que são sustentáveis não é isso? Não é terra luna nem Atena. A gente vai inclusive os próximos treinamentos que estão sendo oferecidos, eu gravo com Alan duas, três aulas dando minha opinião e tal, fazendo introdução, mas eles são oferecidos inclusive com profissionais de mercado e tal que tem muito mais anos de experiência do que eu em tudo isso. Inclusive a terceira edição do livro, o Bitcoin Redpill, quem quiser ganhar um milhão de satoshis estamos fazendo competição de capas você pode ter 12 anos, meu irmão, se você desenhar a capa que for mais votada, você vai ganhar 4 mil reais de Bitcoin. Pode procurar, Alan tem duas capas, o Bitcoin Blackpill, o Bitcoin Redpill se você tiver 12 anos e souber desenhar você tem chance de ganhar 4 mil reais, procure ele pra saber, procure o site de Alan Shran aí na rede social, vai ter lá as identificações nosso amigo Alan Shran é isso, ele é formado em design, ele vai explicar olha, a capa tem uma lombada, porque tem que inclusive o cara mandar o desenho da capa correta, não é isso? a capa e tal, pode, inclusive se você quiser comprar o livro, antes dele existir está em pré-venda, está em pré-venda ah, eu quero o livro, como é, com dedicatória pronto, você vai ter 10 livros com dedicatória pode ir lá no minhaonra.net que está vendendo meu jabá que eu tinha que dar era esse, professor muito obrigado pela oportunidade não esquece do meu, hein bom é contra aquele chope que eu vou pagar eu tenho que levar 10 pro senhor o senhor não acredita que no evento que eu fui os caras me levaram pra almoçar os caras me levaram pra almoçar com o nome do cara Pablo Spaya e Samidana no dia que eu fui lá naquele negócio, naquele evento o próximo tem que ser conselho, pra prazerar pra purificar o negócio tem que marcar com o senhor e os caras do Bitcoin assim, uns 3 almoços na sequência pessoas aí, muito importantes do mercado financeiro não, é porque o filho lá do dono da Jovem Pan o Tutinha, a gente estava conversando sobre um negócio de inteligência artificial e tal querendo que ele, como é que chama conhecesse o professor Marco e tal ele dizia que botava curso na internet, não sei o que eu disse, não rapaz, mas meu curso não escala porque eu falo que eu tenho que fazer como é que chama, suporte e tal aí o cara, não, vamos ali almoçar na hora que ele me levou pra almoçar na casa do pai dele tinha essa galera toda da Jovem Pan, né sei, sei, legal e o evento Bitcoin ou Nada vai ter mais novamente? eu espero lançar a terceira edição do Bitcoin Redpill aí mas antes do período eleitoral período eleitoral eu espero desaparecer inclusive não postar mais em rede social nem porra nenhuma período eleitoral no Brasil começa 15 de agosto eu espero, porra, na primeira semana de agosto fazer um evento aí, lançar o livro, não é isso? pra gente se reencontrar, um evento como aquele ali de 600, 700 pessoas e aí game over por bastante tempo, não é isso? É, fiquei sabendo que você comentou algumas vezes você tá querendo parar de participar de podcast? sumiu um pouco das mídias? é isso mesmo? mas a mesma coisa eu não chego aqui pra dizer a mesma coisa de sempre já tá tudo dito aí, não é isso? o período eleitoral a militância judicial vai aumentar ou diminuir nesse país? a gente tá na fase dos expurgos, não é isso? hein? é com certeza, meu e eu avisava inclusive minha propaganda quando a gente lançou o curso quando lançou o treinamento um ano atrás era compre antes da BlackRock, não é isso? agora vou dizer que compre antes da BlackRock os caras comprando milhares de Bitcoin por dia, não é? é é é isso aí agora pra mim, professor eu tô mais eu tô mais ansioso eu tô mais mais esperançoso de ver Bitcoin a um milhão de reais do que a 200 mil dólares esse milhão de reais é capaz do Bitcoin caindo em dólar ele nunca mais perder, hein? é, um milhão de reais quer ver aqui, ó eu tô aqui com o Bitcoin BRL e esse dado do senhor é da Binance? esse dado é da Binance sim, é é o que eu fico curto aí eu não consigo mais eu não consigo acessar um gráfico que preste de Bitcoin real porque o do trade envio de todos usa a Binance e a Bybit não sei o que lá que só tem book de 3 anos pra cá todas deixaram de usar mercado Bitcoin essa antiga do Brasil, né? é, mas aí você sabe por quê, né? é, porque se você for pro mercado Bitcoin ah, eu vou te mostrar aqui ah, o volume hoje em dia é irrelevante mas o passado era relevante, né? pois é é, então pronto, olha aí, ó vou prometer uma coisa pra você nós vamos pegar os dados nós vamos fazer o Bitcoin em real porque o Renatão pediu e o Renatão manda aqui, vocês sabem nós vamos na Infoq pegar os dados do Bitcoin do mercado Bitcoin e à medida que a Binance tenha passe a ter mais liquidez do que o mercado Bitcoin a gente vai juntar esse gráfico a gente vai juntar vai juntar esses dois gráficos, tá? mas só vendo esses dois aqui só deixa eu tirar um negócio aqui que não monta nada aqui pronto vocês estão vendo aqui, né? isso aqui foi o último movimento de alta que aconteceu com o Bitcoin em reais, tá? ele teve essa amplitude aqui se a gente imaginar que ele tá rompendo esse nível aqui e vai partir pra um outro movimento de alta a gente projeta isso daqui a partir daqui e daí nós vamos dar em, em, em ah, não chegou no milhãozinho ainda, Renatão mas vai tá pertinho, ó nós vamos tá em 570 mil reais por Bitcoin já tá bom, né? já tá bonito o senhor acha que esse 5,30 é resistência real, né? entre dólar real o dólar real é o SD, BRL esse 5,30 é resistência que se romper vai embora, não é isso? é, te mostrar aqui o gráfico do dólar não, peraí esse dólar aqui é o dólar não, eu quero o dólar futuro dólar comercial não, eu quero o dólar comercial sério, o dólar futuro dólar comercial tá aqui isso aqui é a história do dólar desde 1995 isso aqui foi a desvalorização lá em 1999 aí a tendência de alta que começou aqui em 2011 e o dólar caindo aqui a partir de meados de 2020, né? e veja só essa reta de tendência que bonita, né? ela tem já um, dois, três, quatro, cinco pontos e aí o que que aconteceu? o mercado agora tá testando essa reta fez que ia romper hoje deu uma queda eu acho que isso aqui é bem capaz da gente tá vendo o rompimento ele vai fazer uma acumulação aqui bum, vai embora e se ele for aí ó a gente projeta esse último movimento de alta aqui tá vendo? foi quando ele estabeleceu essa tendência de alta ele pôde romper esse nível aqui a mãe de todas as resistências que tava aí nos 4,20 rompeu isso aqui chegou nos quase nos 6, né? então o que a gente faz é o seguinte a gente pergunta pro mercado fala até onde você vai você romper isso aqui? ele fala ó vê aí o que eu andei fazendo a última vez que eu rompi então você vê que ele saiu daqui e foi até aqui aí você pega esse negócio aqui e projeta pra cá e vem dar em 6,80 é onde ele chegaria se ele fizer uma perna parecida com essa aqui eu acho que tem tudo pra fazer porque esta foi uma grande batalha entre touros e ursos comprados e vendidos e assim que essa batalha for definida que a uma das dos exércitos vença ela deve tranquilamente ter gás inércia pra fazer algo parecido com isso aqui e portanto 6,80 é algo que eu venho falando há muito tempo mas eu queria mostrar pra você aqui rapidinho Renatão o Bitcoin agora eu vou parâmetros em vez de BRL BIM eu vou botar BRL MBT que é o mercado Bitcoin então você vê aqui é basicamente vamos ver até quando é que entrou a Binance a Binance esse aqui é o mercado Bitcoin esse aqui é a Binance até vou botar um do lado do outro aqui pra ficar mais e esse outro vem pra cá e olhem só eu não posso destruir meu desktop aqui então esse aqui do lado esquerdo nós temos a mercado Bitcoin que é bom o mercado Bitcoin tem cotações desde 2013 mas o que acontece é que a partir de a partir de outubro de 2023 ele perde muito a liquidez infelizmente que é o que a gente vê aqui e você vê com esses candles aqui tendo gaps e essas coisas não tem essa liquidez de outubro pra cá tá certo isso aqui é o gráfico diário isso aqui também é o gráfico diário isso aqui é o gráfico diário começa a partir daqui então você vê a diferença então você tem que pegar essa daqui teve uma fase inclusive teve uma fase inclusive que a Foxbit passou em volume no mercado Bitcoin aí depois teve uma fase que o BitcoinTrade.com.br que não existe mais passou a Fox em volume foi a época que deixou de fazer o negócio da franquia lá do Rodrigo Souza se a gente fosse pegar sempre quem tem o mais volume ia dar uma confusão danada mas pegando se a gente fosse quem deu o mais volume no mês ia ter pedaço de um monte de corretora mas se fizesse que é só pegar o mercado Bitcoin até o início da operação da Binance já ficava lindo eu vou pegar as cotações da mercado Bitcoin e da Foxbit porque aí é o seguinte a gente não pode dar um código para nós na Infoca não podemos dar um código para o ativo de BTC USD Binance entendeu porque BTC USD Binance é esse cara que começa as cotações a partir de 2020 aqui isso aqui é desde o início da Binance que a gente pegou lá então nós não podemos chegar de Bitcoin BRL Binance então o que a gente faz a gente vai fazer um outro código que nós vamos chamar de BTC BTC BRL e BTC BRL é o BTC a gente depois define que esse aí é o BTC na corretora com maior liquidez e eu vou mandar de presente para o meu amigo num bolo presente para o meu amigo Renatão 2 1 1 5 5 6 7 10 12 13 13 14 14 40 15